45 personalidades piauienses foram homenageadas, nas homenagens, instituições e também homenagens pós-morte. A solenidade de ortoga da Comenda Ordem Estadual Centenário Alberto Tavares e Silva aconteceu no Auditório Serra da Capivara, na sede do Tribunal Regional do Trabalho. O historiador Fonseca Neto foi o autor da inspiração intelectual da Comenda Ordem Estadual Centenário Alberto Tavares e Silva. Eu também sou, em parte, testemunho da história desse homem tão importante para a história do Piauí, o acadêmico Alberto Silva. Falo como acadêmico, pela condição de sucesso dele na cadeira 1 da Academia de Letras, né? E tenho muito gosto de fazê-lo, porque é mais conhecido como engenheiro de grandes obras, né? De obras físicas, né? Mas o Alberto Silva foi um grande engenheiro da obra humana. Quero realçar isso na minha fala logo mais, né? Da obra humana, ele quebrou paradigmas no Piauí. O decreto que instituiu a Comenda foi assinado durante a solenidade pelo governador do estado, Wellington Dias. Eu tive o privilégio de viver variados momentos com o doutor Alberto Silva. Olhando para trás, é uma pessoa que não só realizou importantes obras no Piauí, mas eu acho que estimulou o Piauí a pensar muito além. Pensar como um lugar que tinha perspectiva, que tinha potencial. E nisso também me inspirou. O presidente da Assembleia Legislativa Piauiense, deputado estadual Temisto Clisfilho, destacou a importância da homenagem ao ex-governador Alberto Silva. Teresina é uma cidade bonita, graças ao Alberto Silva. Foi ele que, essas grandes avenidas de nossa capital, foi ele o construtor. Para quem não sabe, de Teresina a Luiz Corrêa não tinha asfalto. Foi ele que colocou asfalto lá para o nosso lindo litoral. Também para o sul do estado do Piauí, para a região dos nossos cerrados. Então ele foi esse construtor, o terminal de petróleo, a Universidade Federal, várias obras importantes para o Piauí. E nós temos que homenagear quem realmente fez pelo Piauí. E ele merece. Também representando a Assembleia Legislativa Piauiense, o deputado estadual Dr. Hélio Oliveira, enfatizou o importante momento de homenagem. O Alberto Silva é uma personalidade importantíssima na história do Piauí. Eu acho que é um referente até para o Brasil, um idealista, um sonhador e um homem de grandes realizações aqui no estado do Piauí. Na nossa capital nem se fala, mas a gente vê a sua ação como governador espalhada por todo o estado. Então ele deixa um legado de que na política o importante é servir. O Alberto Silva serviu muito este estado, serviu muito este povo e é com muito merecimento que nós estamos aqui a homenageá-lo no momento do seu centenário. Subsecretário de obras no segundo governo Alberto Silva, o engenheiro Cid de Castro Dias representou os engenheiros na solenidade. Pelo tudo que ele fez no estado, principalmente quando ele chegou aqui no primeiro governo, nós não tínhamos nenhuma infraestrutura e nem perspectiva de execução dessa. Não tínhamos uma estrada estadual asfaltada, não tínhamos a universidade, não tínhamos a baixa de Boa Espanha produzindo energia. Como é que nós aí podíamos ir para frente, como é que o estado podia ir para frente. E Alberto Silva chegou o homem certo, o lugar certo, a hora certa. Presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU, prefeito de Parnaíba, deputado federal, governador do estado, senador da república, conselheiro da república. Gostava de ser chamado de o engenheiro. Familiares, homenageados e amigos relembraram a trajetória e as ações de Alberto Tavares e Silva. O grande realizador, o homem que transformou a paisagem de Terezina e do Piauí como um todo. Ao incêndio desses 100 anos do seu nascimento, o governador Hélio Dias toma essa iniciativa que eu reputo grande e muito justo. E eu me sinto feliz por estar sendo condecorado com essa comenda pelo alto significado que ela tem em si mesmo. Eu acho que o Alberto Silva foi o mais extraordinário, o mais brilhante político do século XX que nós tivemos. As suas realizações são infinitas. Ele transformou o Piauí em obras e em mentalidade. Eu acho que ninguém contribuiu para o desenvolvimento do Piauí tanto quanto Alberto Silva. Mais do que ser homenageado, estamos todos aqui para homenagear a memória desse gênio da raça piauiense, doutor Alberto Silva, que faria agora dia 10, 100 anos e deixou uma marca inapagável na nossa história, de ousadia, de empreendedorismo, de visão de futuro, de respeito à democracia. Um visionário. Cláudia Tavares Silva, neta do homenageado, agradeceu a homenagem ao ex-governador Alberto Silva. Nós estamos muito felizes com toda essa homenagem e poder, de uma certa forma, com essa outorga, a gente está agradecendo até as pessoas que estão recebendo essa medalha, por todo o acompanhamento que ele teve, por todo o momento que eles tiveram na história política do meu avô, e depois que eles tiveram na história política do meu avô,